E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Dan e sejam bem-vindos pra mais um vídeo E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo top Se você quer saber sobre Call of Duty Mobile, sobre a Xbox Blood e também sobre Terminator Resistance Assiste esse vídeo até o final que você vai gostar, bora! Galera, nesse vídeo aqui vocês vão ver aí bastante notícias sobre o mundo game Mas eu queria dizer pra vocês também, por isso que eu tô tirando esse tempinho aqui agora Que o Flashpoint vai ser mais sobre o mundo geek Eu vou trazer pra vocês notícias sobre séries, sobre jogos, sobre tecnologia Porque eu tô recebendo um feedback muito legal sobre esse tipo de vídeo que eu tô gravando pra vocês E muita gente tá gostando Então eu vou trazer tudo sobre dúvidas, sobre qualquer coisa Então coloca aqui nos comentários pra mim, por favor, uma coisa que você gostaria de saber muito Pode ser sobre filme, sobre anime, sobre tecnologia Que eu comente alguma coisa, que eu faça um react Então deixa aqui embaixo pra mim, pra eu saber o que vocês mais vão gostar do conteúdo, tá? Então, bora pra notícia Galera, e a primeira notícia é com Call of Duty Mobile Call of Duty aí que tá sendo esperado por todo mundo há mais de 3 meses Já tô com registro lá na Play Store Pra ver, né, como que vai ser o jogo, como que vai ser a dinâmica do jogo E eu tenho uma notícia pra vocês Se esse vídeo aqui chegar a 50 likes e a 100 visualizações Eu trago pra vocês o Call of Duty Mobile no dia 1º de outubro Antes dele ser lançado Ele lança aqui no Brasil no dia 1º de outubro Se tiver ouvindo meus cachorros aí, me perdoa Voltando ao assunto Eu trago o Call of Duty Mobile se esse vídeo aqui bater 50 likes e pelo menos 100 visualizações Em menos de 2 horas eu trago pra vocês esse jogo aí ainda essa semana, tá? Não lançou no Brasil, eu arrumei uma forma de jogar ele aí E vocês estão esperando junto comigo Eu também tô esperando pra poder jogar esse game Então, por favor, se você quer ver esse vídeo Deixe seu like, compartilha e manda pros seus amigos, tá? Aqueles que estavam esperando o Call of Duty Mobile Precisa respirar aliviados A promessa do game é trazer toda a experiência do Call of Duty para dispositivos móveis Não abrindo mão nem mesmo dos mapas clássicos Como Clash, Crossfire, Call of Duty Modern Warpire, Night Town e Rindjack E Rindjack daquela franquia Call of Duty Black Ops 2 Então, cara, o jogo vai ser animal Curte aí e bora pra próxima notícia Galera, e pra você que acha que nós vivemos no nosso mundinho separado Que nós temos problemas de cabeça Que a gente vive aqui só jogando É que a gente não se importa com o restante do mundo A Xbox Brasil realiza a quarta edição da campanha Gamer Blood Os dois links estão aqui na descrição Vai ser duas formas de doar A primeira forma de doar vai ser físico, né? Lá em São Paulo Você pode doar os R$15,00 lá fixo Através de boleto Ou através de pagamentos pela internet E a segunda forma de doar é online A forma física você pode ir lá Pode fazer doação de sangue É um evento bem bacana Vou deixar todas as informações do link aqui na descrição Pra você correr lá Os 300 primeiros que fizerem as doações Vão ganhar aí o kit da BGS junto com o ingresso Pra poder ir na BGS e no FanFest E os outros 700 primeiros vão ganhar aí Um mês de Game Pass de graça Então corre aqui Faça sua doação É R$15,00 É muito menos aí do que a própria Game Pass Assinatura da Game Pass Então eu acho que você vai curtir muito Vou colocar umas imagenzinhas aqui Enquanto eu falo pra vocês Mas cara, vamos ajudar o mundo Nós precisamos ajudar o mundo E mostrar porque nós somos gamers E nós também nos importamos com o próximo Corre lá Link na descrição Tamo junto E próxima notícia Recentemente aí Uma informação do Sendy Pra quem não sabe Sendy é aquele mesmo cara que falou Que o Nintendo Switch Lite Ia ser lançado E foi, tá? Eu não tô trazendo pra vocês aqui Essa informação Porque É uma informação que eu quero trazer Em um outro vídeo Pra falar mais ou menos aí Se eu conseguir comprar Eu vou tentar comprar esse Switch Lite Pra trazer vídeo pra vocês aqui Lógico que eu tenho que formalizar Algumas coisas pra Nintendo Porque eles dão um ban nos vídeos e tal Mas vamos deixar isso pra lá Vamos falar da PS5 Do PS5 Do Playstation 5 Esse cara O nome dele é Sendy Nishikawa Sendy Nishikawa Ele falou que o Playstation 5 Pro Vai ser lançado junto com o PS5 convencional Então eu tenho dois conselhos pra vocês Primeiro conselho Guarda um dinheirinho aí Que talvez você já pode pegar o PS5 Pro Junto com o convencional Como todo mundo sabe O Pro tem muito mais coisas, né? E o segundo conselho é Doa um PS5 pra mim Olha que coisa legal Você tem muito dinheiro Tá assistindo esse vídeo Não tem com o que gastar Toma o PS5 pra mim Eu crio o conteúdo E é nóis Ou então o Playstation Patrocina nóis, filho Tamo divulgando aqui o seu trabalho PS5 Pro Lançado junto com o PS5 convencional Vale mencionar que a Sony ainda Não se pronunciou oficialmente sobre o assunto Entretanto É digno de nota Que se modificaria Como uma estratégia da campanha Que geralmente lança as versões Mais parrudas, né? Depois de lançar as convencionais E você, acredita que o Playstation 5 Pode chegar nas lojas Junto com o Playstation 5 Pro? Deixa aqui nos comentários Pra ver se você acredita nessa Eu não acredito Minha opinião Mas vai que cola, né? Bora pra próxima notícia Agora nós vamos de Pro Revolution Soccer Pro Evolution Soccer 2020 O grande batedor de frente aí com o FIFA 20 Tá trazendo melhorias e correções aí Para o game, tá? Alguns jogadores estavam reclamando Sobre arbitragem Sobre posicionamento do meio campo Sobre as faltas, né? O juiz estava usando errado A lei da... Como é que é o nome daquela lei Quando você sofre uma falta E continua jogando? Não lembro o nome Deixar o jogo seguir Vamos dizer assim Estava usando errado Então Eles já anunciaram Que vão fazer Vão consertar aí, né? A Konami anunciou Via Facebook As atualizações Para essa correção Foi diante desse cenário Que a Konami pronunciou E é oficialmente Possivelmente Para o final de outubro A correção de bugs Da versão final E para os dois prontos principais Abordados na atualização São O tempo de comportamento Das bolas perdidas E o posicionamento Em campo Que os jogadores vão ficar Então Esse trailerzinho Que eu estou colocando aí Para vocês É do jogo Não são das falhas Mas Eu espero que vocês gostem Tamo junto Bora para a próxima notícia E por último Mas não menos importante Temos Terminator Resistance É isso que fala Terminator Resistance Que vai chegar agora Em novembro Não foi anunciado Para que ele vai chegar Se é para Xbox Para PC Ou para Playstation 4 Não tem essa informação Mas O jogo É da franquia Do Exterminador do Futuro O jogo vai seguir Seriamente aí O filme Do Exterminador do Futuro 2 O julgamento final E vai se passar 30 anos Depois desse filme Então o mundo Vai estar sendo Dominado por máquinas E a gente vai estar Descendo bala Nessas máquinas Tudo Focado em uma guerra Futurística Mostrada brevemente Em filmes icônicos O jogo de Seguirá Jacob Rivers Um soldado da resistência Contra as máquinas Que se tornou O mais recente Alvo de uma ameaça Skynet Com diferentes finais Dependendo das ações Do jogador Eu curto muito Esse tipo de jogo Porque dependendo Do que você faz No jogo Tem um zeramento Depois você pode Jogar de novo Que vai ter um zeramento Diferente Então é um jogo Bem amplo aí Que a gente vai poder curtir E se você quer Que eu trague Esse jogo pra você Deixa nos comentários E mostre que a gente é Essa potência toda E tamo junto Galera Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui Não te atrapalha em nada Deixar um like Deixar um comentário Me incentivar Postar algo Que você queira saber Se você quer saber De Harry Potter Vingadores Cavaleiro do Zodíaco Qualquer coisa Desse mundo geek Que eu entenda Mesmo se eu não entender Eu procuro saber Pra trazer pra vocês E eu acho que vocês Vão gostar muito Muito obrigado Por terem vindo até aqui Eu sou o Dan Vocês são foda demais Valeu, falou E fui moleque